Tudo bem? Muito boa noite para você. Nós estamos chegando com mais um daqueles programas que eu tenho certeza que você vai gostar. Vai gostar porque a gente vai falar de assuntos interessantes e importantes, por exemplo, dentro de uma administração estadual ou municipal, mas a gente vai falar principalmente com gente, com pessoas que têm história para contar. A gente vai receber aqui um mineiro que trabalhou em Brasília antes de vir para Goiânia e agora está aqui e tem muitas histórias para contar até em relação a por que ficar em Goiânia. O que é que ele viu de tão bom aqui em Goiânia ao ponto de fazer com que um mineiro trocasse minas por Goiás? Eu estou me referindo ao Henrique Moraes Ziller, ele que é controlador geral do Estado de Goiás e me pediu antes de a gente começar a gravar o programa, não me chame de senhor, não me chame de controlador, me chame de você. Tudo bem, Ziller? Boa noite. Tudo bem, Paulo. Boa noite. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar com você aqui e com todos os nossos telespectadores. É um prazer também recebê-lo pela primeira vez aqui em casa, recebendo você pela primeira vez aqui em casa e logo para um bate-papo. O Ziller que está lançando um livro que se chama Gestão de Riscos na Prática e ele vai explicar por quê, o que significa, afinal de contas, essa tal de gestão de riscos na prática. Isso tudo tem a ver com o tal do compliance. E o que é que tem a ver o tal do compliance com gestão de riscos. Ele vai explicar isso tudo para a gente com detalhes daqui a pouquinho. Muito bem, já estamos voltando e o programa de hoje recebendo um mineiro que virou goiano, Henrique Moraes Ziller. Ele é controlador geral do Estado de Goiás. Ziller, eu vou começar do começo, a gente fazer um programa inicialmente bem didático sobre esse trabalho seu, que é um trabalho até meio árido, controlador geral do Estado de Goiás. O que significa isso? Bom, em primeiro lugar é importante dizer que é um título, um nome dado a essa função um pouco arrogante. Controlador geral, como se fosse possível... O que manda em tudo. Controlar tudo. Mas eu acho que a terminologia quer dizer simplesmente que a controladoria geral tem a responsabilidade de fazer principalmente controle das contas públicas, do dinheiro público, do imposto que o cidadão paga, como que ele é gasto pelo governo. Essa é a principal função. É daí que vem esse nome de controladoria geral do Estado de Goiás. Está vendo como é que o assunto acaba chegando até você? Você vai entender como é que o seu dinheiro é gasto de acordo com essa gestão que é praticada pelo governo do Estado de Goiás e é controlada pelo Ziller. Como é que você controla, por exemplo, essa questão de gestão? E o título do seu livro é Gestão de Riscos na Prática? Gestão de Riscos é apenas um dos aspectos do que se convencionou a chamar de compliance. É isso? O que é esse tal de compliance, Ziller? Bom, o programa de compliance que foi instituído pelo nosso governador, Ronaldo Caiado, e que inclusive foi a razão pela qual eu fui convidado para poder implementar esse programa, ele tem quatro eixos. Então, ele trabalha, por exemplo, a questão da ética, um código de ética, valores que devem ser assimilados pelo servidor público, principalmente na relação com o cidadão e quando ele estiver executando as políticas públicas. Em segundo lugar, o segundo eixo é o eixo da transparência pública, ou seja, a necessidade que existe de que o Estado informe ao cidadão aspectos relacionados ao gasto do dinheiro, como que esse dinheiro está sendo gasto, as ações que estão sendo desenvolvidas, enfim, contar para o cidadão tudo o que acontece, tudo o que é realizado pelo Estado. Em terceiro lugar, o eixo da responsabilização, para aqueles servidores que eventualmente não cumprirem as regras adequadas de comportamento, de conduta, que poderão então ser responsabilizados por essas condutas inadequadas. Em quarto lugar, o quarto eixo do programa de compliance, que é o mais importante, que é esse chamado, esse projeto, essa ferramenta, essa metodologia denominada gestão de riscos, que é o mais complexo, o mais amplo, que alcança todos os órgãos, que tem a ver principalmente com a necessidade de ajudar cada um dos órgãos do Estado a executar bem as suas atividades, a executar bem as políticas públicas, por exemplo... E a gastar bem o dinheiro do povo, né? Gastar bem o dinheiro do povo, de tal maneira que não só seja gasto dentro da lei, daquilo que a lei permite, mas produza resultado ao final. Nosso próprio Código de Ética fala nisso. Nós temos que gastar bem o dinheiro dentro da lei, mas temos a obrigação de dar resultados para o cidadão. O que são esses resultados? Ensino de boa qualidade, prestação de serviços de saúde de boa qualidade, segurança pública para todos e todas as outras funções de governo, obrigações que o governo tem. E esse livro que fala de um desses aspectos do complais, ele fala sobre a gestão de riscos no sentido de prevenir o agente público, o servidor público de incorrer em erros que possam levar a riscos, a prejuízos para o Estado e, consequentemente, para a população. Seria mais ou menos isso? Isso aqui seria um manual de como gastar bem o dinheiro do povo, seria isso? Perfeito, perfeito. Traduzindo em palavras poucas. Eu acho importante, em primeiro lugar, dar um exemplo de como a gestão de riscos já faz parte do nosso dia a dia, não só do servidor público, mas de qualquer pessoa. Quando qualquer um de nós, qualquer pessoa, seja cidadão, que não está ligado ao serviço público, seja um servidor público, quando nós saímos de casa de manhã, olhamos para o céu e vemos o céu um pouco nublado, nós pegamos um guarda-chuva para que, eventualmente, possamos nos... Abrigar. Abrigar na hora que a água estiver caindo sobre a nossa cabeça, para não nos molharmos. Isso é saber gerir um risco? O risco de nos molharmos. Então, eu estou indo para uma reunião, estou de terno, gravata, não posso chegar a todo molhado. Então, o guarda-chuva é uma ação que eu tomo de tratamento de controle para o risco da chuva. É uma coisa simples, qualquer pessoa faz. Ao dirigir um veículo, existem vários riscos. Eu tenho o risco de atropelar uma pessoa, um ciclista, eu tenho o risco de um acidente. Então, vários daqueles movimentos que eu faço ao volante, são ações para mitigar riscos. Esses riscos. Então, isso... O simples ajustamento, digamos assim, daquele retrovisor, seria também uma gestão de risco? Quer dizer, assim eu não vou enxergar bem com o risco de me envolver em acidente. Então, vou colocar ele mais para cá. Quer dizer, isso é na vida o dia inteiro, todo dia. É isso? Perfeito. É exatamente isso. Então, a gente pode pegar esse exemplo e trazer isso para o âmbito, para o espaço, para o universo da administração pública, dos servidores públicos. Quando eles estão desenvolvendo as ações que são de responsabilidade deles no dia a dia, existem vários riscos de que elas não deem certo. Então, vamos supor que eu tenho uma garrafa de água, o órgão que vai comprar água, comprar garrafa de água para os servidores, por exemplo. Tem dois aspectos muito importantes nessa compra. Um, em primeiro lugar, é que ele compre a quantidade adequada de garrafas. Se ele quer comprar, por exemplo, para seis meses, ele tem que fazer um cálculo em relação ao que foi usado nos últimos seis meses ou no último ano. Então, fazer proporcionalmente o que vai se precisar para os próximos seis meses. É necessário fazer um cálculo para não correr o risco de comprar mais ou menos do que é o necessário. Então, aqui eu já fiz toda uma, apesar de não falar os termos técnicos, mas esse é o processo da gestão de riscos. Qual é o meu risco? Comprar uma quantidade inadequada. Como que eu mitigo esse risco? Ou como eu impeço que esse risco se materialize? Vou fazer um bom estudo para descobrir a quantidade necessária, os melhores referenciais que eu tiver, olhando para o passado que eu gastei até agora, verificando também se alguma questão vai influir que me obrigue a comprar um pouquinho mais. Enfim, aí eu defino um número adequado, eu mitiguei aquele risco, aquele risco não se materializou, comprei a quantidade certa. Um outro risco é eu comprar por um preço alto demais. Vamos dizer que essa garrafa pode ser vendida a um produto de boa qualidade por R$ 1,50. Eu não posso comprar por R$ 3,00, eu posso comprar por R$ 2,50. Como que eu garanto que esse preço vai ser praticado? Em primeiro lugar, eu faço uma boa pesquisa de preço. Em segundo lugar, eu garanto que a licitação, que é o termo técnico da compra feita pela administração pública, eu garanto que essa licitação seja divulgada para muitos fornecedores. Porque nessa concorrência o preço naturalmente baixa. Então, é que todo o processo de gestão de riscos, ele ocorre justamente nessas situações em que eu identifico o risco, eu faço então o mapeamento desse risco, eu vejo quais as ações que eu tenho que tomar para que ele não se materialize, vou definir pessoas que vão ser responsáveis por fazer isso, para gerir esse risco, e depois fazer um acompanhamento contínuo para ver se aquele risco, garantir que ele não ocorra no futuro, garantir que caso ele ocorra, eu tome novas medidas para impedir que ele venha a ocorrer novamente, enfim, um processo contínuo para melhoria, para qualificação da gestão pública como um todo, da administração pública como um todo. E como você bem falou, essas ações, elas garantem que o dinheiro seja bem aplicado. Ou seja, o dinheiro que o cidadão paga de imposto, na hora que eu compro a quantidade certa pelo preço certo, eu estou garantindo a boa aplicação daquele recurso público. Zila, vamos dizer que houve todo esse cuidado, essa preparação na hora de fazer a compra, a licitação, mas de repente houve um erro de cálculo, algum contratempo, ou até uma intempérie, seja lá o que for, que faz com que aquela água seja insuficiente para aquele período que você planejava. O que o compliance prevê para corrigir esse erro? Uma punição, como está previsto, um dos aspectos do compliance? Muito boa pergunta, porque de fato, por mais que se previnam os riscos, eles eventualmente vão acontecer. Não é razoável. Aquela primeira conversa nossa, essa ideia de controlar, controle geral, não é algo razoável. Não vai se controlar tudo o tempo todo. Então, a gestão de riscos, ela tem um aspecto muito interessante, que é o seguinte. Se ela atuou, tentou atuar sobre as causas de um problema, e isso não foi suficiente, ou as causas de um risco, perdão. Isso não foi suficiente e o risco se materializou, ou seja, compramos a quantidade inadequada, a gestão de riscos também prevê como lidar com as consequências desse fato. Então, no caso da água, nós vamos ter uma previsão, não só em relação à água, mas qualquer coisa que tenha sido comprada de maneira inadequada, como vamos fazer se isso acontecer? Quais vão ser as medidas? E no caso em que haja uma ação que seja realmente, que mostre que o servidor agiu de maneira absolutamente inadequada, sem o compromisso que ele deveria ter, ele vai ser, vai haver um trabalho, então, de conscientização com ele a respeito da responsabilidade que ele tem com o serviço público. Quem é que faz esse trabalho de conscientização, nesse caso? O próprio programa de compliance tem lá no eixo da ética esse tipo de ação, esse tipo de atividade. Mas que tipo de profissional faz esse tipo de ação? De promover a capacitação? Isso. Nós temos, no Estado de Goiás, nós temos a escola de governo, que é responsável por ministrar os cursos, todos os cursos que têm a ver com a capacitação dos servidores. Então, nos últimos anos, a controladoria do Estado, juntamente com a escola de governo, que é vinculada à Secretaria de Administração, promoveu inúmeros cursos, fez a capacitação de milhares de servidores, justamente para dar a eles as ferramentas, o conhecimento, a internalização de valores necessários para que ele possa desempenhar bem a sua função. E no caso em que o servidor agiu de maneira dolosa, ou seja, ele realmente agiu mal, ele fez com a intenção de causar algum mal, e nesses casos, sim, é necessário que se abra um processo de responsabilização contra o servidor, que pode gerar até mesmo a demissão daquele servidor, do serviço público. Agora, não é o nosso foco. Já houve isso aqui em Goiás? Ocorre, ocorre sim. Eventualmente ocorre. Esse programa está em prática aqui em Goiás já há quase quatro anos. Quatro anos. Quatro anos. Quer dizer, já houve casos, então? Houve casos, sim. De pessoas serem exoneradas... Demitidas. 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 A bem do serviço público. A bem do serviço público. Quer dizer, é diferente de exonerar que a pessoa teria direito a alguns benefícios e tal. Então, já aconteceu. Muitos casos já aconteceram? Não, eu não tenho um número exato, mas não são muitos casos. Inclusive, a nossa, como procurei falar, a nossa política é sempre de tentar incentivar o servidor no caminho da integridade, da honestidade, da correção. Então, nós trabalhamos isso de uma forma marginal. Quando realmente não tem outra saída, então esses processos são instaurados e podem chegar à demissão do servidor. Tá bem. Esse livro seu, Gestão de Riscos na Prática, o que significa isso na prática, exatamente? Bom, aqui eu preciso falar, inclusive dos outros autores, a Mara, o Crispim e o Adriano, que são servidores da conciladoria, diretamente envolvidos com o programa de compliance público no eixo gestão de riscos na prática. A Mara Nunes Silva Borges, o Luiz Henrique Crispim e também o Adriano Abreu de Castro. Exatamente. Isso? Além do Henrique Moraes Zila. Isso. Esse que está aqui no nosso programa no dia de hoje. E só comentando também uma informação complementar, mas necessária, esse livro foi editado pela editora Fórum. Isso. A editora Fórum. E está à venda? Está à venda no site da editora Fórum, ele está à venda. É só acessar o site lá e ele está à venda. Embora esse livro aqui, supostamente, possa ser direcionado muito mais ao servidor público, mas ele interessa também a iniciativa privada. Pode se valer desses detalhes todos do compliance, não pode? Eu não tenho dúvida, inclusive, em breve isso será uma obrigação, conforme a nova lei de contratações, a lei federal, que criou um novo modelo de compras para os órgãos públicos, ela traz a obrigação de que compras acima de um determinado valor, nas compras acima de um determinado valor, a empresa que estiver fornecendo aquele produto ou serviço, ela deverá ter um programa próprio de compliance. Então, muitos dos princípios que estão aqui e também mesmo da metodologia, ela poderá ser utilizada, sim, por empresas privadas, eu não tenho dúvida. É lógico que no âmbito do serviço público, no universo do serviço público, nós temos algumas obrigações a mais que, normalmente, uma empresa não terá que desempenhar. Ela vai ter um programa um pouco mais simplificado que o nosso, mas, de maneira geral, eu não tenho dúvida de que é uma ferramenta que pode ser utilizada também nas empresas privadas. Com tanto rigor quanto é na empresa pública também ou não? Ou não haveria necessidade disso? Isso depende muito do próprio proprietário, dos proprietários da empresa, ou do dirigente da empresa e do quanto ele quer levar adiante um programa dessa natureza. Porque um aspecto muito interessante é que se considera, em relação a esse tipo de programa, de integridade ou da gestão de riscos unicamente, é o apoio, e não só o apoio, o envolvimento da alta gestão da entidade com a implementação desse programa. Por isso mesmo, aqui no âmbito do Estado, quando a Contraladoria presta assessoria para um órgão para a implementação da gestão de riscos, porque essa que é a nossa função no caso da gestão de riscos, prestar assessoria para que o órgão a implemente, nesses casos, o titular do órgão faz um termo de compromisso para que fique explícito e garantido o envolvimento dele, pessoal, para a implementação da gestão de riscos no seu órgão. Então, existe, digamos assim, um puro escrito ali, atestando que o gestor daquele órgão tem conhecimento do programa e está empenhado em aplicá-lo. Exatamente. E se ele não aplicar? Tem punição também ou não? Isso vai depender muito do resultado negativo que aconteceu. Nós não temos nenhum caso assim no Estado de Goiás. Não é esse o objetivo da assinatura do termo de compromisso. Porque, como eu falei, a orientação geral do programa é no sentido de incentivar tanto os gestores como os servidores a um bom desempenho, a boa execução das políticas públicas. O Brasil, me explica um pouco sobre isso que eu perguntei agora há pouco e acabei não insistindo na pergunta. Esse, na prática, significa que aqui no livro tem casos concretos de empresas, de órgãos estaduais que tenham aplicado, deixado de aplicar o compliance, deixar de aplicar esse conceito de gestão de riscos? Temos, temos sim, temos, temos, porque o programa aqui no Estado é um programa exitoso e isso nós fizemos questão de demonstrar ao escrever o livro. Então, o livro tem três partes principais, uma parte essencialmente conceitual, em que nós apresentamos, então, todos os fundamentos dessa técnica, dessa ferramenta que é a gestão de risco de riscos. No segundo bloco, nós temos, então, o relato dos desafios, das dificuldades que foram enfrentadas e que, provavelmente, vão se repetir em outros órgãos, em outras entidades federativas que quiserem também implementar esse programa. E o terceiro bloco, que é um terceiro, que é uma sessão que narra, então, alguns dos resultados efetivamente alcançados na implementação da gestão de riscos aqui no Estado de Goiás. É uma espécie de manual isso aqui? Ele pode ser utilizado como manual, sem dúvida. Ele vai um pouco além porque a parte teórica dele é bastante consistente. Então, nós fugimos. Ele até, a bem da verdade, a primeira versão dele, ela tinha um formato de manual e estava mais caracterizado justamente no sentido de ensinar como se implementar a gestão de riscos. Então, nós procuramos expandir um pouquinho mais para que ele pudesse ter esse lado conceitual mais forte e a exemplificação do histórico. o que aconteceu ao longo desses anos na implementação da gestão de riscos aqui no Estado, porque isso mostra para aquela pessoa que quisesse aproveitar dessa experiência, já um roteiro até para prevenir algumas dificuldades que certamente vão surgir. Por exemplo, a gestão de riscos, essa maneira, ela se estabelece como maneira de pensar, uma maneira de avaliar, de abordar a gestão pública no dia a dia. É uma mentalização, como se fala muito hoje, é um mindset, uma maneira de você programar a sua mente pensando em evitar que os riscos se materializem. Então, essa é uma grande questão que deve ser tratada por todos aqueles que quiserem trabalhar na área. Olha, trata-se de uma implementação de uma cultura, ou seja, isso não vai acontecer de hoje para amanhã. Nós estamos trabalhando com isso no Estado há quatro anos e, obviamente, há muitos servidores que ainda não internalizaram essa cultura, não usam a ferramenta. aqueles que mesmo, vamos dizer assim, não veem utilidade prática naquilo, enfim. É como qualquer outra mudança grande que se implementa em entes do tamanho e da complexidade do Estado de Goiás, por exemplo. Isso é algo que demora, que leva tempo e que precisa ser internalizado aos poucos. Tá bem. Então, na prática tem um sentido óbvio, né? Ele fala sobre gestão de riscos na prática, pegando exemplos, e não na teoria, né? Teoria é uma coisa, a prática é outra, né, Zeta? Exatamente. Inclusive, isso foi uma coisa muito interessante, porque eu, como o titular da Controladoria Geral do Estado, eu utilizo a gestão de riscos na própria Controladoria. Não é o caso de Casa de Ferreira e Espeto de Pau. Nós estamos sugerindo ou orientando os órgãos a utilizar a gestão de risco. Lá em cada uma das secretarias, das empresas, das autarquias, mas na Controladoria também. Agora, por exemplo, às duas da tarde, eu tive uma reunião com o nosso comitê, chama-se Comitê Setorial de Compliance, para avaliar um determinado risco, que é um risco classificado como alto. Todos os riscos que são classificados como altos ou extremos, eu acompanho de perto, porque eles podem comprometer a entrega de resultados pela Controladoria. Então, por exemplo, a nossa área de fiscalização, que é a área que acompanha as compras públicas, nós temos lá um risco de não cumprir, foi isso que a gente estava fazendo agora à tarde, de não cumprir o nosso planejamento. Eu tenho um planejamento de conseguir fiscalizar todas as compras acima de 10 milhões de reais. Todas as compras do Estado acima de 10 milhões de reais são acompanhadas pela Controladoria. As que ficam abaixo também são acompanhadas, todas, mas não são todas. Mas então nós temos isso como um planejamento para a Controladoria. Então, nós temos o risco de não conseguir acompanhar todas essas licitações. Então, nós estávamos avaliando o que aconteceu ao longo do último quadrimestre do ano de 2022. E nós conseguimos acompanhar quase tudo, ficamos um pouquinho abaixo. Mas ali, nessa gestão de risco, nós criamos as ações de controle para garantir que esse planejamento seja alcançado e que nós consigamos fiscalizar todas essas compras, todas essas licitações. Zira, quais são os órgãos que trabalham com gestão de risco? Todos do Estado são obrigados e trabalhar com isso, com complais? Todos são obrigados. O decreto que instituiu, que lançou o programa de 2019, fevereiro de 2019, ele obrigava todos os órgãos, conforme a orientação do governador, que edita esses decretos, a adotar o programa de complais como um todo. E dentro do programa, lá está explícito, no decreto, a gestão de risco. Obviamente, nós temos, por diversas razões e características específicas de cada órgão, aqueles órgãos que saem melhor e que alcançam mais resultados. Quer ver um exemplo muito interessante? Há um órgão cuja atividade está essencialmente relacionada a riscos, que é o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás. É mesmo? Por quê? Porque o que eles trabalham? Eles trabalham com... O imprevisto, né? Coisas que podem acontecer e com gerar danos enormes e que eles têm que impedir que aconteçam. Não pode acontecer um incêndio aqui nesse prédio. O resultado é extraordinariamente danoso. Manda esse incêndio para outro lugar. Exatamente. Então, o Corpo de Bombeiros, a natureza da atividade deles já tem a ver com a gestão de risco. Então, eles têm uma facilidade muito grande de assimilar as técnicas, porque eles já falam essa linguagem da mitigação de risco o tempo todo. Então, é um órgão que tem uma qualificação muito grande na gestão de riscos. Outros órgãos também se saíram muito bem. Outros num ritmo um pouco menor, mas, de maneira geral, toda a administração no Estado de Goiás tem se valido e alcançado resultados com a gestão de riscos. Está bem. Você está conhecendo um pouco mais sobre o Henrique Moraes Ziller, que é coordenador, aliás, controlador geral do Estado de Goiás. Está conhecendo um pouco mais sobre o tal do Compliance, que vai virar programa de televisão. A gente fala sobre isso daqui a pouco. E está conhecendo um pouco mais sobre um de seus aspectos, que é a gestão de riscos na prática. A gente vai para um rápido intervalo e já volta. Muito bem, já estamos voltando. E o programa de hoje é um programa diferente. A gente está falando de um assunto que você não vê na televisão todos os dias, não vê tão facilmente, mas que faz parte do seu dia a dia, que faz parte da sua vida, que é o programa de Compliance. E a gente vai explicar... A gente não. Quem vai explicar isso melhor agora é o Henrique Moraes Ziller. Ele é controlador geral do Estado de Goiás. E antes de a gente começar a entrevista, ele me pediu, olha, por favor, não me chame de controlador, e muito menos de senhor. Então, eu estou obedecendo as ordens de quem controla tudo aqui nesse Estado de Goiás. Estou chamando o Ziller de Ziller. Ziller, dê um exemplo prático de como a vida do cidadão que está assistindo você nesse momento pode sofrer efeitos do Compliance, efeitos dessa gestão de riscos na prática, que faz parte, também está embutido dentro do Compliance. Como é que o cidadão sente ou deixa de sentir os efeitos? Ou ele nem sente, a coisa acontece naturalmente sem que ele perceba? É muito importante esse aspecto que você está levantando de uma avaliação quanto ao fato de que o programa de Compliance esteja verdadeiramente melhorando a vida do cidadão. Porque se isso não ocorrer, não faz muito sentido que se tenha um programa de Compliance. Não faz sentido eu simplesmente melhorar algum aspecto da gestão pública sem estar pensando que ao final o que nós temos que produzir de fato é uma melhoria na vida do cidadão. Porque o Estado existe para esse fim prover alguns serviços básicos para o cidadão de maneira que ele tenha atendido as suas necessidades básicas. Então, ao definirmos o próprio programa de Compliance no Estado, o decreto do governador Ronaldo Caio deixou muito claro que o objetivo era melhorar a execução das políticas públicas e atender a necessidade dos cidadãos. Então, tudo que se faz num programa de Compliance, e particularmente por meio da gestão de riscos, tem esse objetivo. É necessário, por exemplo, colaborar para que a prestação do serviço de saúde possa enfrentar os problemas que tem, mitigar os riscos de que não seja bem prestado ao cidadão e garantir, afinal de contas, uma melhoria contínua na prestação desse serviço. Quer dizer, serviço de saúde pública, de transporte, seja lá o que for que disser respeito a um serviço prestado pelo governo do Estado, tudo vai melhor se houver o controle por parte dos senhores e se houver também uma participação. Existe uma possibilidade, ainda que pequena, de o cidadão participar disso, dar algum tipo de sugestão, participar de algum tipo de reunião? Existe alguma reunião aberta, quando vocês discutem a questão do Compliance, da qual o cidadão possa participar? O Compliance, como nós o implementamos aqui no Estado, ele tem quatro eixos, que são a ética, a transparência, a responsabilização e a gestão de risco. Nesse eixo da responsabilização, embora normalmente nós falemos dele só no aspecto de que se pode responsabilizar um servidor que tenha cometido uma irregularidade, mas ali dentro também tem uma função muito importante, que também é controlada pela controladoria, ou desenvolvida pela controladoria, que é a função de ouvidoria no Estado. Ah, sim. Cada órgão tem a sua própria ouvidoria e na controladoria fica a coordenação do sistema de ouvidoria de todo o Estado de Goiás. Então, ali nós trazemos inúmeras informações, manifestações, participações dos cidadãos, seja fazendo uma denúncia quanto a algo que não está funcionando bem, seja fazendo uma solicitação de algo que seja do interesse dele, seja fazendo um elogio para algum servidor, ou algum órgão que tenha desempenhado bem a sua função, o que permite, então, uma ampla participação na gestão pública por parte dos cidadãos. Então, existe uma, inclusive, um acompanhamento no sentido de se avaliar se aquilo que o cidadão está demandando está sendo atendido pelos diversos órgãos, mediante uma pesquisa de satisfação que o cidadão responde após receber a resposta para a demanda que ele fez ao Estado. Quer dizer que a reclamação que o cidadão faz na ouvidoria de um órgão, automaticamente ela é replicada, ela também passa para essa ouvidoria da controladoria geral. Existe um acompanhamento de tudo que é feito em cada órgão, um acompanhamento do prazo de resposta, da qualidade da resposta e do efetivo atendimento à demanda do cidadão. Então, existe, de fato, uma participação do cidadão por meio da ouvidoria, algo que, inclusive, nós queremos incentivar o cidadão que use cada vez mais. Ao longo dos anos, nós criamos uma certa desconfiança em relação aos governantes, em relação aos governos, de maneira geral, acreditando, então, ou fazendo crer grande parte da população de que esse tipo de serviço não funciona. Mas não é verdade. Na verdade, é altíssimo o grau de atendimento das demandas, conforme relato dos próprios manifestantes. Então, eles têm, de fato, as suas demandas atendidas quando recorrem à ouvidoria. Se não tiverem, reclamem. É que tenho eu aqui a impressão de que vocês vão ouvir, tanto quanto os órgãos responsáveis pela prestação de serviço e vão providenciar o atendimento. Agora, é interessante, eu fiquei sabendo que vocês vão lançar um programa na TV Brasil Central, que é o programa que está sendo exibido na TV Central e também na Fonte TV, esse programa é exibido. E as duas emissoras são muito unidas, muito amigas, como se dizia antigamente, uma co-irmã. É uma co-irmã. A gente dizia quando uma rádio falava da outra, co-irmã, fulana de tal, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, vocês vão inaugurar, estrear um programa sobre esse tal de compliance na TV Brasil Central. Como é que vai ser isso? É, nós pensamos na ideia de tentar explicar até de maneira mais detalhada ainda as diversas nuances, diversos aspectos, diversos detalhes do programa de compliance. E aí não só a gestão disso, mas o programa de compliance como um todo. E aí votaram, o pessoal que trabalha lá com a gente, votou nesse nome, o tal do compliance. Porque esse termo, compliance, ele começou a ser falado de alguns anos para cá, nesse ambiente do serviço público. Algo que não se falava. Dez anos atrás, por exemplo, não se falava muito nisso. Pouquíssimo. Só pessoas que tinham conhecimento da gestão pública em outros países, que já tinham iniciado esse tipo de programa. Mas aqui no Brasil, data mais ou menos de 2016, a primeira norma que saiu da Controladoria Geral da União, falando sobre esse tipo de atividade no âmbito público, no setor público. Então, é algo relativamente recente. Aqui em Goiás, nós temos falado disso desde que o governador Ronaldo Caiado começou a tratar do tema, ainda na campanha, em 2018. Depois, antes mesmo do início do seu mandato, ele já conseguiu que a legislação falasse na necessidade de se ter um programa de compliance. E logo no início do mandato dele, então, iniciou o programa por meio do decreto que eu citei aqui, que foi editado em fevereiro. Então, a utilização dessa terminologia é recente. Muita gente que nem nunca ouviu falar isso. É verdade. Então, nós queremos esclarecer do que se trata, contar para o público uma atividade que é uma atividade um pouco desconhecida, que é a atividade de controle interno, porque o nome técnico dessa atividade é controle interno, quer dizer, interno do Poder Executivo. Porque existe também uma outra atividade que é controle externo ao Poder Executivo, que é feita pelo Tribunal de Contas. E tem algumas distinções em relação ao que fazemos. Mas, então, o compliance desenvolvido dentro da atividade de controle interno é algo novo. E a gente queria, então, explicar um pouquinho disso para aquelas pessoas que se interessarem por esse assunto, que às vezes é difícil, é árido, mas que também pode ter algumas informações interessantes e relevantes. O programa vai ser exibido pela TV Brasil Central. TV Brasil Central, né? Estamos trabalhando aí com o Júnior, presidente da TV, que tem nos atendido muito bem. Nós queríamos ter lançado já no ano passado, mas houve restrições por causa do período eleitoral. E, finalmente, agora, no dia 4, às 8h30 da manhã, nós vamos ter a primeira edição do programa O Tal do Compliance. Já estamos fazendo aqui um spoiler, né? É verdade. Do que vai ser ali você... É verdade. ...tá tratando de muitos temas que a gente vai conversar lá. 4 de fevereiro... 4 de fevereiro. Que é o quê? Da semana, domingo, sábado? Sábado. 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 Sábado, sábado. Então, prepare-se, né, você, para acompanhar esse programa, né? E ser aberto à participação de telespectadores, de perguntas, rede social, essas coisas, não? Sim. É um programa gravado, mas nós temos uma... Nós estamos estimulando o cidadão a entrar em contato conosco para fazer suas... Se manifestar, seja fazendo perguntas, dando sugestões, o que for, a gente quer fazer essa interação, que não vai ser possível nos primeiros programas, que já estão gravados, né? Mas a partir dessa série inicial, quando nós lançarmos o primeiro e tivermos, então, o retorno do cidadão, nós vamos, sim, entrar em contato para poder explorar aquele tema que tenha sido levantado por ele. Que legal. É mais uma vez, né? O telespectador do cidadão. E eu digo a você, é fundamental essa participação do telespectador, que é uma coisa que eu faço já quase 40 anos. Eu fazia inicialmente pelo telefone, depois inventaram o fax, a gente recebia perguntas por fax, vinha aqueles fax desse tamanho fazendo perguntas. Aí depois veio a internet, facilitou tudo. Mas é uma coisa fascinante. porque o telespectador é um colaborador, você vai se surpreender com a participação de telespectadores, que eles fazem umas perguntas, você fala, poxa, nem eu com todo o preparo, por mais que eu tivesse me preparado para fazer essa entrevista, não pensaria em fazer essa pergunta. É verdade. E ele tem informações porque ele está nas ruas, vivendo a situação que eu não estou vivendo. Então vai ser muito legal. Boa sorte para vocês nesse programa, sucesso, e a Brasil Central parabéns também, por abrir esse espaço tão importante para esclarecimento, da nossa população sobre o que vem a ser esse. O programa vai se chamar o Tal Compliance? O Tal do Compliance. O Tal do Compliance. Vai se acostumando com isso. Significa o quê? Eu tenho certeza que o Zila deve ter explicado isso. E o apresentador do programa vai ser o Zila? Serei eu, sim. Vou ver se eu consigo assimilar um pouquinho aqui da sua experiência, da sua qualidade para levar lá para o nosso programa. E isso, você já fez televisão? Já havia feito televisão? Não, eu, ao longo da minha vida profissional, eu várias vezes concedi entrevistas. Agora, no sentido de conduzir um programa, não. É a primeira vez que isso acontece. E no dia a dia lá, a gente vai aprendendo um pouquinho, vai ficando mais solto, né? Mais em condição de ir levando ali o... Você vai encontrando os amigos. Telespectador, na verdade, são amigos que eu tenho. Daqueles, assim, fiéis, aqueles que se preocupam, um dia que eu não apareço, eles falam, cadê o Paulo? O que aconteceu? Você está bem? É desse tipo mesmo. Bacana. E telespectadores que me acompanham há 50 anos, faz 54, só que eu estou no ar. Mas é muito legal, muito legal mesmo. Agora, e o tal do Ziller? Quem é o tal do Ziller? Boa. O tal do Ziller é um mineiro de Belo Horizonte. Fui para Brasília, uns dois anos de idade. Meu pai era do Banco do Brasil e foi lá logo no início da cidade. Eu cresci em Brasília. Eu era... Durante muitos anos eu fui um pequeno empreendedor. E em determinado momento, no final da década de 90... Mas assistia aqueles shows antes, Capital Inicial, ou não? Ah, Capital Inicial, sem dúvida. Legião Urbana. Legião Urbana. Eu morava no prédio em que morava o Renato Russo, lá na 303 Sul. Então, eu não tinha contato com ele, mas era uma celebridade que era vizinho de prédio ali. Naquele movimento todo do rock da capital... Você foi roqueiro? Não vou dizer roqueiro, mas eu sempre gostei e gosto até hoje do rock, sem dúvida nenhuma. Brasileiro e também no exterior. Mas daqueles de deixar o cabelo, aquela coisa toda, ou não? Olha, na década de 70 eu tinha o cabelo comprido. Mas eu nunca fui um rebelde sem calça, não. Não, usei o cabelo comprido, a calça de boca larga, né? Sapato de salto alto, você deve ter usado. Boca de sino, né? Boca de sino. Boca de sino, aquele sapato, o cavalo de aço. É, aquilo ainda era tempos da discoteca, né? É, e a discoteca, essa coisa toda. Sem dúvida nenhuma, participei aí dessa... E você gosta disso até hoje? Você gosta disso até hoje, esse tipo de música, não? De rock, sim. Rock? Sem dúvida nenhuma. O que é que você ouve em casa? Eu sou um pouco... Eu sou bastante eclético. Eu gosto muito de rock em primeiro lugar. Tanto música brasileira como música do exterior, né? Bandas inglesas e americanas em particular. Eu gosto de música clássica. Pink Floyd? Pink Floyd é óbvio, né? Pink Floyd é uma referência top, né? Mas a banda que eu mais curti mesmo, que eu acompanhei mais tempo, era o Queen. Queen. Especialmente nos primeiros discos que ele fez. Primeiros cinco discos que eram chamados ópera rock. Aquilo são verdadeiras obras-primas, né? Depois eles fez uma música mais pop, muito boa também, mas perdeu um pouco aquela característica dos primeiros cinco discos do grupo, né? Então, o Queen pra mim era um grupo, assim, uma referência fantástica. Eu gosto. Até hoje eu ouço muito, né? O Fred Mercury, né? Como marcou a vida de todo mundo, né? É. No mundo inteiro, né? É verdade. No mundo inteiro. Era um cantor fantástico, né? Não, fora de série. A presença de palco dele era uma coisa de louco. O que mais que você ouvia, Zila? Em termos musicais, né? Eu gosto muito de música clássica. Não sou um conhecedor, mas gosto muito de ouvir. Gosto muito de ouvir música clássica. A MPB, de maneira geral, eu gosto bastante, eu ouço bastante. Hoje eu estou ouvindo mais MPB até do que qualquer outro tipo de música. Mas o MPB é feito hoje, a MPB é feita hoje ou feita lá atrás? A MPB já desde a década de 70, 80. Aquela coisa de Chico, Caetano, Dal, Betânia. Ouço bastante, é. Os baianos. Ouço bastante. Novos baianos, né? Depois os novos baianos. Gosto muito de Alceu Valença, Zé Ramalho, essa turma aí, Zé Geraldo. O que é que você acha do músico se envolver com política? Eu acho que qualquer pessoa deve ter uma ação política, deve ter uma participação política. Qualquer pessoa. Nós somos seres gregários e a política, essencialmente, é aquilo que ordena essa vida coletiva. É lógico que determinadas atividades, elas vão ter a sua própria ética no exercício da política. Mas eu acho difícil identificar um segmento que não deva ter nenhuma atividade política. guardados as devidas precauções em função de uma atividade ou outra, justamente por sermos, como eu falei, seres gregários que vivem junto em comunidade, a ação política é indispensável para ordenar. Você tem esse envolvimento? Tenho. Eu fui candidato já no Distrito Federal. A que? Deputado distrital. Se eu estou aqui é porque eu perdi lá, né? Foi candidato agora há pouco tempo. Fui candidato em 2018, eu fui em 2014, 2018, eu fui candidato, não fui eleito. E é interessante, de qualquer maneira, eu sempre falo isso até para quem, principalmente para quem está na dúvida de enfrentar uma candidatura ou não, que é um processo difícil, trabalhoso, desgastante. A campanha política em si é muito valiosa, você cresce muito naquele período eleitoral. O contato com o público, o conhecimento melhor da realidade social, uma necessidade de pensar sobre propostas que vão ser defendidas, tanto por um legislador como um executivo. Isso tudo mexe muito com a cabeça de cada um e é muito rico. Então, não fui eleito, mas todos esses processos sempre foram muito importantes no desempenho das minhas atividades. Como controlador-geral do Distrito Federal e agora como controlador-geral do Estado, muito daquilo que eu vi no processo eleitoral, eu tento trazer para a prática da ação de controle. Isso que a gente fala, falou aqui o tempo todo, que o controle tem que ser voltado para resolver problemas e alcançar o cidadão para garantir a boa execução da política pública, isso tem muito a ver com essa aproximação que foi possível fazer com diversas realidades sociais nos processos eleitorais. Através da política. Exatamente. É verdade, é verdade. Pretende voltar a disputar algum cargo ou não? Não, acho que não. Eu tinha uma base até bastante ampla em Brasília de conhecidos, cresci na cidade, então tinha diversos ambientes que eu transitava bem. Aqui em Goiás eu nunca tive esse foco, exercendo uma atividade essencialmente técnica e sem grande contato com a população, naturalmente eu não criei uma base de relacionamento e a bem da verdade eu acho que eu já dei a minha contribuição nesse sentido e isso já é uma experiência boa, mas que ficou no passado. Você trabalha numa área em que a gente até comentou antes de começar o programa e você falou, aliás, durante o programa, uma área que é bastante árida, que é a questão da economia, do economês, aquela coisa toda. Você pensa em mudar de área? O que é que te levou a ser um economista, uma pessoa ligada a um assunto assim que eu vou te contar uma coisa, se fosse eu, tivesse que fazer conta, meu amigo, tivesse que usar a tal da matemática, eu pararia no meio do caminho. Eu era, como eu te falei, eu era um pequeno empreendedor lá em Brasília e em determinado momento, final da década de 90, o meu negócio começou a ir por água abaixo. Nós tivemos várias crises econômicas no Brasil e meu negócio não se sustentou. A minha ida para o serviço público, na verdade, foi a única alternativa que eu encontrei para manter um padrão de vida que eu tinha antes, para sustentar minha família de maneira bem objetiva. Então, eu não fiz uma escolha de uma carreira. Eu simplesmente aproveitei aquilo que se apresentou. Então, eu passei num concurso na Câmara dos Deputados e passei num concurso no Tribunal de Contas da União. E eu me interessei mais por esse tema. Eu achei interessante, eu fui um dia à tarde no Tribunal de Contas da União, quando eu estava ainda fazendo o curso preparatório. E eu vi lá um cartaz na parede que falava sobre a visão, a missão e o negócio do Tribunal de Contas da União. E a missão era assegurar a boa e efetiva aplicação dos recursos públicos em benefício da sociedade. Eu olhei aquilo, eu sou protestante de formação, eu sempre fui protestante. E essa questão da missão tem um peso grande para mim. Qual a minha missão? Eu, naquele momento de transição, olhei para aquilo e pensei, essa é uma missão a qual vale a pena eu me dedicar. Eu não conhecia nada do assunto ainda. Então, aquela missão me convocou. E eu entrei, então, nesse universo do controle das contas públicas e me encontrei ali dentro, realmente, gostei demais, gosto demais da matéria. Mas com esse olhar que aquele cartaz falava. Com aquela provocação. Em benefício da sociedade. Aquela provocação. Era uma provocação, na verdade. Foi uma provocação. Zila, que é casado, tem filhas gêmeas, né? Tenho duas filhas maravilhosas, Júlia e Isabela. Uma mãe maravilhosa, Renata. Estão lá em Brasília, né? Estão lá em Brasília. Sozinho para cá, sim. E vai continuar por aqui? Creio que sim. Estamos agora num processo de transição do governo, né? Eu estou satisfeito no que estou fazendo. E caso o governador também esteja e me confirme, vai ser um prazer ficar aqui no Estado e continuar esse trabalho que tem sido realizado até agora. Com certeza está satisfeito. Henrique Moraes Ziller, ele que é controlador geral do Estado de Goiás, veio para falar sobre a gestão de riscos na prática, para falar sobre o tal do compliance e acabou falando, não falou nada do Atlético Mineiro, né? Ah, o Clube Atlético Mineiro. O Galo. O Galo forte e vingador. O Galo doido. Está satisfeito com o Galo? Bom, é todo engraçado essa questão do futebol, porque é um ciclo sem fim, né? De muito mais frustrações do que alegrias, né? Então, o Galo, eu vi o Galo ser campeão nacional em 1971 e 2021. Foram 50 anos. A minha previsão agora é 2071, mas eu não vou estar mais por aqui, entendeu? Então, não sei se vou ver o Galo campeão. Você vai ter que fazer uma gestão de riscos para ver se continua torcedor do Galo. Não, porque o torcedor do Galo, e tem vários outros times que são assim, ele sabe que ele não vai ganhar muita coisa. Então, é uma paixão sem muitas exigências, né? Você não pode ser muito... É um cometa de Halley, né? De Halley. É. A cada 50 anos aparece. Ziller, obrigado por ter vindo, meu amigo. Foi um prazer recebê-lo. Parabéns pelo trabalho que você desenvolve lá no governo do Estado de Goiás. Então, a hora que você, telespectador, se interesse mais por esse assunto, principalmente a partir do programa que vai estrear na Brasil Central, na TV Brasil Central, no dia 4 de fevereiro, sábado, às 10 da manhã. 8 e 30. 8 e 30 da manhã. 8 e 30. 8 e 30. Acorde um pouquinho mais cedo que vai valer a pena. Obrigado, Ziller. Eu que agradeço. Um abraço para você, nosso telespectador da TV Brasil Central. E também da Fonte TV. Da Fonte TV. Nossa co-irmã. Nossa, aprendeu rápido. Aprendeu rápido. Um abraço a todos vocês e a gente volta semana que vem. Até lá.